e mais um vídeo aí galera isso aqui é um vídeo da o defeito do aparelho aqui o o irmão gêmeo do do pvc 4h10 eu tenho um outro aqui que tá com problema eu vou estar mostrando defeito para vocês aqui fiz a mesma coisa que eu fiz no outro fiz limpeza tudo certinho no aparelho tá só que porque esse aqui não tá rodando a cabeça de vídeo e tá com problema aqui nessa engrenagem aqui do trekking aqui ó eu não sei o que tá acontecendo provavelmente é um defeito mecânico que eu não vou saber resolver se tem alguma engrenagem quebrada mas o mais importante não tá funcionando que a cabeça cabeça deve estar queimada eu acho que tem que fazer alguma intervenção aqui na cabeça eu vou tá mostrando aqui o defeito tá é o mesmo aparelho ó ó ó a pena que não esteja funcionando igual o outro funcionou perfeitamente e ele é enjoado viu que a gente qualquer coisinha aqui ó a fita não entra só que tá meu ela tá vendo ó a feita ele recolheu a fita mas a cabeça não giro ele fica lá plec plec aí libera a cabeça e tá ejeitando normal pelo menos ele tá fazendo ó tá ejeitando a fita vou tá demonstrando então novamente ó eu já ganhei a fita ele vai puxa a fita tá lá tá vendo esse problema aqui a cabeça não gira a gente e mais uma vez aqui eu tô perdendo aqui não vai dar a pena tirei a fita a primeira cabeça não gira a primeira cabeça não gira e depois aqui se dê efeito aqui ó ó que ele não tá funcionando e se alguém souber aí o andré que é inscrito do canal aí souber aí para dar uma força depois eu vou mandar esse vídeo para ele que eu tenho o zap dele aí para ver que que pode ser tá bom galera por enquanto é só gente eu não tenho o que fazer né não vou saber tem que tirar aí tem como eu falei eu não sou técnico né só um curioso e amante de vhs tá bom mas quem sabe alguém me dá uma dica aí provavelmente vai ter que trocar a cabeça né e essa mecânica aqui eu não sei se tem alguma engrenagem engrenagem quebrada vou ter que dar uma olhadinha eu troquei as correias dele essa correia aqui ó bem pequenininha foi trocada ele tem esse sistema aqui de encaixe aqui da mecânica né esse pentezinho aqui deu um trabalho para colocar não sei eu acredito que tá funcionando se não tá dando contato né o problema da cabeça infelizmente você que tá com a cabeça queimada tá bom galera vou encerrar o vídeo aí para não ficar um vídeo chato e quem sabe mais para frente eu vou tá demonstrando aí que vai voltar a funcionar tá se aparecer um outro aparelho igual a esse aí eu consigo trocar a mecânica ou trocar a cabeça né que a mecânica aqui tá funcionando tá agitando fita tá citando fita se a cabeça funcionar quem sabe ele volta a funcionar né tá bom obrigado viu gente um abraço a todos aí tchau 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 tchau